Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, quero fazer uma saudação aqui aos deputados que ainda permanece aqui nesse plenário, saudar o nosso amigo Enival dos Anjos, frequentador assido, o padre Honório, saudar também o doutor Hudson e nosso querido amigo Bruno Lamas, com a nossa grande deputada, Janete de Sá. E dizer, deputado Enivaldo, que V. Exª entrou também no nosso time, aquele que é o primeiro a chegar e o último a sair, que antes só tinha dois, que era doutor Erickson, Zé Esmeraldo, agora V. Exª entrou também, agora é o trio Iraquitã. Eu, hoje eu fiz uma fala com relação ao, quero também parabenizar meu amigo Assi, que está ali das galerias ali, e o nosso querido amigo Gilcinho, nosso futuro deputado federal. Eu quero aqui, fiz uma fala hoje, porque quando você vai no interior, quando você está numa missão de trabalho, e aqui todos os deputados trabalham, é muito ruim quando você liga para um assessor do governo, um secretário, um subsecretário, e ele não atende, telefone toca, toca e ele não atende. E como nós não somos bobos, a gente liga para um outro que está perto, e o cara diz, ele está lá sim, ele está aí. Então, isso dá uma grande mágoa, porque nós não estamos brincando, nós estamos trabalhando com dificuldade. Eu queria saudar aqui também, os funcionários, alguns funcionários, tem outros, que nos tratam bem. Eu queria aqui citar a doutora Ângela Silvares, uma pessoa maravilhosa, o Zé Carlinho, o Juliano Nader, Joel Rangel, nosso querido Joel Rangel, fora de série, agora vai trabalhar aqui na superintendência. A Sandra Cili, uma pessoa maravilhosa da CESAM, Paulo Andreão, Otaciano, me dou bem com o Otaciano, ele é objetivo. Felipe, que é assessor do Otaciano, Haroldo Dubandes, Eino e deputado Jusinha, para a vossa excelência, não é para mim não. Depois a vossa excelência vai lá no microfone e fala o nome de Eino. Eu não vou falar Eino não, porque Eino para mim é um cara, é uma laranja podre dentro do saco. Aroldo Dubandes, cara fora de série, Romeu do Detran, Paulo Rui, Silas Masa, um cara excelente, Fabiano, subsecretário de Saúde e vários outros, que eu vou citar o nome agora. Tive um encontro com vários deputados e elogiei o tal do Eino. Eu acho que subiu a, né, subiu a, nele a, né, foi a elogiei o cara. E quando eu precisei, eu garanto que se for aquele deputado federal, né, o deputado federal Evair, ele atende na mesma hora, mesma hora. Eu liguei várias vezes, eu falei assim, poxa, não é possível. E não atendeu, eu não sou menino, eu não liguei para o outro cara, não, o cara está aí. Quer dizer, vai enrolar, vai enrolar outro, a mim não. Não vai, então é bom que a gente fale daqui, porque o próprio governador não aceita isso. Eu já vi o governador falando com os assessores, com os deputados da base aí. Então, é isso aí. Agora, poxa, bota um cara lá, achando que, porque é candidato a estadual, que venha a ser candidato a estadual. Estou preocupado com isso não, deputado. Que ele pode ser candidato a estadual. Só não pode usar a máquina, como tem um que está usando. Tem um que foi deputado estadual aqui, ó, e está usando a máquina. Que está usando a máquina. Se Vossa Excelência olhar aí na gazeta e na tribuna, vai ver isso aí. Aliás, ele já passou na mão de todo mundo. E as informações que tem, que todos que ele passou, ele traiu. E é verdade mesmo. Esperto. Eu não vou dar o nome dele hoje, não. Eu vou deixar, porque aqui não tem ninguém bobo. Não conheço deputado nenhum bobo. Se fosse bobo, não estava aqui. Aqui são centenas que disputaram, tem 30 aqui dentro. Então, é isso aí. Mas eu quero me reportar, quero saudar também o meu amigo mineirinho, batalhador, lutador, e que está com a sua padaria a todo vapor. Quero aqui me reportar a esse assassinato bárbaro que houve com o subintendente da igreja quadrangular. Igreja quadrangular. Um absurdo. O indivíduo matou o pastor Erikson, que eu conheci, teve várias vezes lá no meu escritório. Pastor Erikson Soares, um homem do bem, um homem de Deus, uma pessoa que só fazia o bem. Tanto era, era uma pessoa tão boa que abriu espaço para o seu apartamento para botar esse assassino. O Elton Amorim, assassino. E o pior, a lei é benevolente. A lei protege a bandidagem. Porque o delegado, naturalmente, poderia até ter deixado ele preso, conforme foi dito pelo Sócrates, mas ele, como ele fugiu do fragrante, naturalmente, ele depois se apresentou e foi solto. Isso aqui, causou uma grande decepção junto aos evangélicos. Uma tristeza muito grande junto aos evangélicos. Não é só com relação a quadrangular, não, a todos, porque todo mundo está na mesma, pode acontecer a mesma coisa. E a lei é frouxa, o indivíduo se apresentou e o delegado soltou. Isso é muito ruim. Aonde é que nós vamos parar com isso, meu Deus? Estava vendo aqui na tribuna, um indivíduo que matou também a facadas, como matou a facadas? Mas esse que eu citei aqui, esse assassino, o Héctor Amorim, matou a facadas de uma moça e foi solto. Saiu rindo. Saiu rindo. É brincadeira. O cara, o bandido, o vagabundo, o pilantra, o marginal, saiu rindo. E foi para casa. Foi para casa. Pega a gazeta ali para mim. É um negócio, é um negócio revoltante. Está aqui, eu faço favor, filma aqui. Aqui está o nosso pastor, um homem de bem, um homem de Deus. Pastor Erickson. Que foi assassinado de forma bruta, covarde e esse homem só fazia o bem. Eu estou falando isso até porque eu ouvi dizer não. Eu tive a oportunidade, a honra e a satisfação de tê-lo conosco lá em Bento Ferreira, no nosso escritório, várias vezes. E aqui, nós temos aqui, esse marginal aqui, que matou a moça a facadas, se apresentou e foi embora. Está rindo aqui, olha. E que país é esse, deputado doutor Érico? Que país é esse? A que ponto que nós chegamos? Hoje o cara mata, da forma mais violenta, se ele fugir do flagrante, ele não é preso. Vossa Excelência, que além de ser médico, é advogado. Eu não consigo entender. É por isso que o crime, cada dia que passa, ele prospera. Policial prende, vão lá e soltam. Se a gente sobe aí, esses morros aí, tomando tiro, prende os bandidos e o que que acontece? No outro dia está tudo solto. Eu, sinceramente, é por isso que está todo mundo saindo do país e indo para outros países aí, olha. Quem pode? Em função, em função dessa vergonha, dessas leis sem vergonha. Eu acho que quem faz a lei, ele deve fazer parte da bandidagem. O pessoal lá de Brasília, que faz a lei. Excelência, dá para a sua Excelência me dar mais cinco minutinhos? Porque hoje nós temos bastante tempo para falar. Só um? Hoje ele está econômico. Econômico, tudo bem. Então, eu quero aqui hoje, quero saudar o meu amigo aí, lá de Cariacica, que me fugiu o nome aqui agora. Etienne, Etienne, não é a Jussi, Etienne que eu falei com você ontem. Gente boa. E tem o nosso amigo aqui também, ali, que é o, tá? Gente, todos os dois ali é Zé Esmeralda. Se não for, diz que não é daí. Faz lá de cima. Você também, lá de cá. Então, eu queria aqui, agradecer a Deus por a gente estar vivo, né? Porque hoje está difícil o cara conseguir sobreviver. Tamanha a facilidade da bandidagem. Estou matando aí a... Tem uma senhora aqui, tem uma senhora que foi morta aqui, já está solto, cara. Uma senhora de mais de 80 anos de idade, né? Então, isso aí está acontecendo toda hora. Infelizmente, quarta-feira, cumprimos a nossa obrigação. E na próxima estaremos aqui firme e forte. A palavra, deputado.